Subiu de 107 para 110 o número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. Entraram na lista municípios das regiões leste e nordeste. Antônio Dias, que a gente acabou de citar aqui, Poté e Padre Paraíso, o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, também informa que a quantidade de desabrigados aumentou de 7.407, a gente falou isso ontem, para 7.412. Quem necessita de abrigo público passou de 1.507 pessoas para 1.508, então subiu 1 a pessoa. O número de mortes permanece em 13. A gente já lamenta o número de mortes, graças a Deus que está estabilizado e tomara que não aconteça mais nenhuma morte na nossa querida Minas Gerais. A gente já lamenta o número de mortes, graças a Deus que está estabilizado e tomara que não aconteça mais nenhuma morte na nossa querida Minas Gerais.